Olá estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos a nossa aula número 24. O tema da aula de hoje é dança-teatro. Você pode anotar o tema e a data, eu já vou passar aqui para os materiais, certo? Um tempinho então para você recolher esses materiais. Vamos lá. Música... Muito bem. Então dando continuidade aqui, chegou o momento de fazermos nosso aquecimento. Lembra que a gente combinou de fazer um aquecimento? Afinal estamos vendo conteúdos relacionados à dança. Então primeiro, separe um espaço aí na sua casa que dê para você se movimentar. E vamos acompanhar a professora Daniela naquele aquecimento que a gente já viu nas outras aulas, certo? Com vocês. Vamos lá? Vou colocar a música e vamos começar o nosso aquecimento. Música... 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 Costas, não esqueça. Quadril. Música... Música... Respira. Música... Música... Mergulha. Música... Música... Desenrola. E lembra, pés no chão, cabeça para o teto. Vamos repetir? Música... Mergulha. Música... Música... Desenrola. Chegou. Usa o balanço. Uma vez lento. Lento. Lembra que agora coloca outras partes do corpo. Salto. Agora explode. Música... Fica lá. Ai, solta. Relaxa. Escolha outro lugar ou eu vou para cá. Vamos recomeçar o balanço rápido. Música... Música... E pula. Música... Sacode. Música... Pulse. Música... E solta. Ai, derrete. Escolha outro lugar. Música... Mais uma vez. Balança. Música... Música... Aumenta. Música... Música... Aumenta mais. Música... Cabeça lá no teto. Explode. Música... E relaxa. Música... Música... Escolhe outro lugar. Troca, troca, troca. Última vez. Música... 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 Balança. Braço. Tronco. Cabeça. Música... explode e relaxa, relaxa, relaxa mais, vai diminuindo, vai até lá no chão, vai, fica bem pequenininho lá no chão, fica bem pequenininho, fica bem pequenininho, eu aqueci, nossa, eu estou com o corpo, eu estou preparada para qualquer proposta que vier pela frente, então não esqueçam do aquecimento, treinem durante a semana, que na próxima aula, falou no aquecimento de dança, você já sabe como é a sequência, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, um abração, tchau! Certo, estão aquecidos agora, estão preparados, antes um pouco da gente ir para o outro exercício, vamos falar então um pouquinho sobre dança e teatro, que é o motivo, o tema da aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês a biografia de uma dançarina muito importante, na verdade ela não era só dançarina, ela era coreógrafa, ela também foi pedagoga de dança, diretora de balé, é a Pina Bausch, certo? O vídeo conta ali essa trajetória dela, ela nasceu lá em 1940, faleceu em 2009, mostra como ela se apropriava dessas ações cotidianas, esses movimentos corporais e como isso fez parte do trabalho dela. Vamos assistir e depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Corpos de homens e mulheres se movem livremente sobre o palco, trajando vestidos e ternos no meio de um campo de cravos ou debaixo de uma chuva artificial. Abre aspas. A frase é da coreógrafa alemã Pina Bausch, que ao longo de mais de três décadas liderou o Tanztheater Wuppertal, criando uma fusão entre dança e teatro, com elementos de expressionismo alemão, cultura erudita e pop e todo o drama das relações humanas. No ano de 2019, completam-se dez anos de sua morte abrupta, encerrando a trajetória de uma figura que mudou a história da dança. Philippine Bausch cresceu durante o final da Segunda Guerra Mundial na cidade de Sollingen, na Alemanha, ajudando os pais a cuidar de um restaurante, anexo a um hotel. Desde criança, Pina já estudava balé. E observar o vai e vem de diferentes pessoas entre clientes e turistas foi uma grande influência em seu trabalho muitos anos depois. Aos 14 anos, tornou-se aluna de Kurt Schuss, uma figura importante da dança moderna. Durante seu treinamento na Folkwang School, na cidade de Essen, Alemanha, Pina deixou-se influenciar por outras práticas artísticas. Teatro, escultura, fotografia, música, ópera e design. Aos 18 anos, cruzou o Atlântico e passou um ano estudando em Nova York, junto a nomes centrais no desenvolvimento da dança, como Jorge Balanchine e Martha Graham. Pina envolveu-se com a vida cultural da cidade. Foi lá que compreendeu que não havia diferença entre a música dita séria e música popular. De volta à Alemanha, Pina assumiu, em 1973, a direção do balé da cidade de Wuppertal. O Wuppertal Balé seria renomeado pela diretora como Tanztheater Wuppertal, o teatro-dança. Emancipadas do rigor do balé, as coreografias de Pina incorporam a livre expressão corporal no movimento dos dançarinos, músicas populares e também canções tradicionais alemãs. Mas foi durante a montagem de uma peça de Shakespeare, Macbeth, que Pina teve de lidar com um desafio que mudaria para sempre seu método de trabalho. Boa parte do corpo de baile do teatro se recusou a trabalhar com a abordagem pouco convencional da coreógrafa. Ela decidiu reduzir o elenco. Com apenas quatro dançarinos, cinco atores e um cantor, desenvolveu a coreografia por meio de perguntas e tarefas que passava aos artistas. O resultado foi o trabalho intitulado Ele a pega pela mão e a conduz até o castelo, os outros o seguem. Estreado em 22 de abril de 1978, foi recebido com protestos pela plateia. Desse momento em diante, Pina e o Tanztheater Wuppertal começaram uma revolução na dança moderna e contemporânea. Em 1980, outro evento mudaria a carreira de Pina. A morte de Rolf Borzyk, seu parceiro de vida e colaborador no desenvolvimento dos cenários e figurinos de suas montagens. Os trabalhos do Tanztheater Wuppertal, no entanto, teriam sua sensibilidade expandida. Pelas mãos de Peter Pabst, o substituto de Borzyk, os espaços tornaram-se ambientes que interagiam com os movimentos dos dançarinos. Montes de areia, rocha e água corrente se tornaram elementos presentes nas peças. E os figurinos, elaborados por Marion Cito, passaram a incorporar roupas do dia a dia, transmitindo leveza em movimento em vestes cotidianas. A partir daí, o trabalho de Pina se globalizou e resultou em coproduções internacionais. Incorporando traços das culturas locais, desenvolveu montagens em países europeus e outros, como a Índia, Turquia, Coreia do Sul, Hong Kong e aqui. No Brasil, a peça Água estreou em 2001. Em junho de 2009, Pina foi diagnosticada com câncer de pulmão. Morreu apenas cinco dias depois, em Wuppertal, cidade de seu Tanztheater, aos 68 anos de idade. O legado da Pina Bausch está justamente em ter aberto a dança. Assim como a arte contemporânea, nos anos 60, 70, se abriu para o mundo, a dança que a Pina Bausch trouxe é uma dança aberta para o mundo. Este é Fábio Cipriano. Autor do livro Pina Bausch, ele comenta a importância e o legado de Pina. Ela trouxe um repertório para o mundo da dança que tem tudo a ver com o que a arte contemporânea trouxe também. São preocupações sobre questões existenciais, sobre culturas locais, sobre o mundo. Ou seja, ela não se preocupou em deixar no palco algo que fosse só do palco, mas que tivesse um diálogo com todo o universo, com todo o mundo, com um contexto muito mais amplo. A influência de Pina Bausch é crescente. A coreógrafa revolucionou o mundo das artes com sua dança-teatro, que ela mesma definia como um espaço em que podemos encontrar uns aos outros. Gostaram da biografia da Pina? Bom, falando sobre dança-teatro, como o próprio nome já sugere, é quando você tem na mesma peça algo que seja composto por elementos do teatro e da dança. Então a gente tem elementos cênicos, dramáticos, e a gente tem também questões relacionadas à estética da dança. Foi um importante movimento que começa ali no século XX, para ser mais específico nos anos 1920, começa lá com o Rudolf Laban, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no futuro. Então, como eu falei, tem essa associação de elementos dramáticos e elementos da dança. também usa-se muito as improvisações a partir de palavras. A gente vai ver algumas coisas relacionadas a verbos e como esses podem também impulsionar movimentos, certo? A Pina foi o auge desse movimento lá nos anos 70, por isso que eu trouxe a biografia dela, para a gente conhecer um pouquinho melhor esse trabalho que ela desenvolve. E como eu falei, ela utiliza-se desses movimentos técnicos a partir de movimentos do cotidiano. que já tem um pouco a ver com aquilo que a gente fez na aula anterior. Lembra que a gente se apropriou de três ações do dia a dia para criar uma sequência? Até falando sobre isso, daqui a pouco a gente tem um exercício que vamos partir dele, certo? Antes, porém, eu gostaria que vocês vissem aqui um trecho de uma peça chamada Lua Cheia, da Pina também. e gostaria que vocês tentassem prestar muita atenção em que tipo de movimento que temos ali, certo? E tentassem dizer ou descrever esses movimentos, como abaixar, caminhar, deslocar, tá? Comecem a pensar esse exercício. Vamos ver então. Música 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 Bom, aqui foi só um trechinho, né? Para a gente tentar começar a exercitar esse olhar sobre esses movimentos, pensar a forma desses movimentos, né? Para ajudar também, eu trouxe aqui uma série de verbos que têm ligação com esses movimentos. Todos eles aqui, a gente pode pensar inclusive uma forma, né? Deslocar, transferir o peso, o peso é normalmente onde eu estou apoiado. Se estou apoiado mais na perna esquerda, o meu peso está sobre ela. Ou eu posso mudar, ou eu posso deixar nas duas e o corpo centralizado. Fazer um gesto, né? O gesto já tem um deslocamento. Eu posso nem sair do meu lugar, mas quando eu faço um gesto, já tem um deslocamento aqui no caso de um membro. Pular, saltar. Qual que é a diferença entre pular e saltar? Pular é quando a gente faz no próprio eixo, no lugar que a gente está, certo? Saltar é quando a gente tem deslocamento. Então, o salto é diferente do pulo porque ele implica em ter um deslocamento. Girar, rodar. Parecido também. Girar é quando você gira em torno do próprio eixo. Você não sai do lugar, você gira com o seu próprio corpo no mesmo lugar. Rodar, você pode percorrer um espaço, né? E pode combinar rodar girando, por exemplo. Torcer, rolar, cair, abrir e fechar, expandir e contrair, dobrar. Todos esses verbos, então, designam tipos de movimentos, tá? Hoje aqui a gente só vai ter uma noção disso também, porque cada verbo aqui poderia muito bem ser uma aula aqui, né? E aproveitando que a gente está falando disso, a gente vai para a nossa primeira atividade de hoje. Lembra que na aula anterior, então, a gente fez uma sequência de três movimentos. Primeiro a gente desenhou, depois a gente fez um flipbook de um movimento, depois a gente agregou mais um movimento e aí a gente tinha essa sequência. Você vai usar a mesma sequência. Se você lembrar, deve ter aí anotado, né? Eu vou colocar uma música e nesse vídeo vai aparecer uma palavra, um verbo a cada vez. Então você começa a fazer a sua sequência e quando aparecer uma palavra, você tem que incorporar aquela ação, aquele movimento à sua sequência. Então é quase um improviso aqui. Vamos tentar, então? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como eu falei, a gente vai explorar muito mais essa ligação das palavras com os movimentos, mas por hoje deu para ter uma noção, até porque isso tinha muito a ver com o trabalho da Pina. E se a gente for pensar o teatro, o teatro também tem uma relação com o texto. Mas enfim, a Pina usava muito a palavra como um gatilho, como um impulso para obter os movimentos, essas ações de movimentos. Outra coisa importante para frisar também é que, embora a gente pense num determinado movimento, caminhar, por exemplo, pular, a gente não está fazendo a mimes, ou seja, a representação, a mímica daquele movimento. A ideia é que o que originou aquele movimento vá sumindo gradativamente e fique mais a forma daquele movimento mesmo, a estética dele. Então é um exercício também que a gente tem que ficar pensando o tempo todo. Agora, a gente vai fazer um come-come da dança. Para isso, eu vou chamar a professora Daniela Nery e ela vai explicar certinho, passo a passo, como fazer e depois, no fim, a gente vai jogar. Olá, estudante! Tudo bem com você? Hoje, nós vamos fazer um jogo da dança. Como que a gente pode, em outras estratégias, experimentar, ampliar as possibilidades de movimentação com o corpo? Então vamos lá. No início da aula, foi pedido para você separar um papel. Então vamos lá. Agora é a hora. Pegue o papel. Só que eu preciso de um papel no formato de um quadrado. Eu tenho aqui, retangular. Então como que eu faço agora para transformar num quadrado? Eu vou pegar uma pontinha. Vou encontrar lá com a outra. E é muito importante você marcar bem as dobras. Olha só como é que ficou. Aqui, ó. Ok? Com a ajuda de uma tesoura ou se você tiver uma régua, Nós vamos cortar essa sobra desse retângulo. Então eu vou cortar lá. Você vai cortando. Vai chegar aqui ao final, ó. O retângulo, que a gente deixa do lado. Nós vamos usar aqui, ó. O nosso quadrado. Vocês viram que aqui no meio ficou a marca da dobra. Então nós vamos agora dobrar para criar essa marca aqui, na horizontal. Então a gente dobra uma pontinha, encontra na outra. Marca bem, isso é muito importante. E olha só. Eu tenho a marca da dobra na vertical, em pé, e na horizontal. Deitado. Uma coisa que eu gosto de fazer, para sempre acertar o meio aqui do meu quadrado, é pegar uma caneta ou um lápis e fazer uma bolinha pequenininha lá no meio, quando essas duas linhas se encontram. Assim, ó. Próxima etapa. Eu vou pegar cada ponta e levar até aquela pontinha que você desenhou, que você riscou com o lápis, com a canetinha. Ok? Então, pego a ponta, levo ela até a pontinha que você fez e dobro. Vamos lá? Fazendo junto, porque depois nós vamos jogar. O outro lado. Leva essa pontinha lá na ponta que você desenhou. Lembrando sempre de deixar bem marcado. Leva a terceira ponta. Olha só como tá ficando. E falta uma, né? Então, eu vou levar essa ponta ao encontro lá no centro. Bom, chegamos a outro quadrado. De um lado, ele está liso. E aqui, ó, ele tem essas aberturas. Onde realizamos as dobras. Essa face, nós vamos deixar para baixo. E eu vou fazer de novo o pontinho ali no meio, pra facilitar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficou um quadrado e o pontinho no meio. Por que ele vai facilitar? Porque eu vou levar essa ponta até ele. Deixou para baixo. Levo essa pontinha até o centro. E dobro. Tá tudo bem aí? Estão acompanhando? Nossa, depois nós vamos jogar e ver quais são as regras, os combinados desse jogo. Dobrou. Olha só. Agora falta esse e esse. Levo a pontinha. Dobrando e falta o último. Dobro mais uma vez. E olha só. Como que ficou. Um lado ficou assim, com essas aberturas. E o outro lado, olha o que aconteceu. Ficaram umas... Como se fossem abas. E a gente vai trabalhar em cima delas agora. Então deixe... Elas para cima. E o que você vai fazer? Essa pontinha... Você vai... Essa pontinha do quadrado, você vai encontrar com a pontinha oposta. Vai virar um triângulo. Olha só. Levou a pontinha oposta. Marca bem, para não voltar o papel. Vou mostrar o primeiro para vocês. Olha só. Levei daqui até aqui em cima. E eu faço isso com as outras três. Faço mais uma. E o último. Está conseguindo acompanhar? Olha. Voltando. Eles estavam todos fechadinhos. E você vai levar uma ponta até a outra. Muito bem. Agora... Desvira. O que está para cima? As pontinhas lá, os triângulos. Você vai dobrar ao meio. E agora... Você tem que marcar bem aqui essa dobra. Para dar certinho depois o nosso jogo. Olha só. Eu vou repetir. Estava aberto. Para cima estão os triângulos. E eu vou dobrar ao meio. Lembrando de marcar bem a dobra. Olha lá. O nosso come-come está quase pronto. Lembra a dobrinha que nós fizemos das abas? Elas parecem como pulcinhos. Nós vamos colocar os nossos dedos. Coloca o indicador e o polegar. Dá uma ajeitadinha. No outro lado. Indicador e polegar. E pronto. O nosso come-come está pronto. Ele abre. Abre. Para um lado. E para o outro. Só isso? Não. Claro que não. A gente precisa implementar esse come-come. Ele terá cores e palavras. Mas uma coisa de cada vez. Vamos para as cores. Abrindo o come-come. Vocês vão perceber que existem quatro triângulos. E tem a marcação da dobra. Que divide esse triângulo em dois. Então nós temos agora oito triângulos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em cada triângulo. Você vai fazer uma bolinha colorida. Se você tem oito cores diferentes. Beleza. Não tenho. Professora. Eu não tenho. Eu tenho quatro. Então você pode fazer uma bolinha. E criar um outro símbolo. Ah. Eu não tenho. Eu só tenho um lápis de uma cor. Uma caneta de uma cor. Então você pode criar vários símbolos. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações. Nesse daqui ó. Eu criei bolinhas coloridas. Então eu escolhi oito cores. Cada triângulo. Uma cor diferente. Essa é uma possibilidade. Ah. Eu só tenho quatro. Ok. Eu fiz quatro bolinhas. E repetindo a cor. Eu escolhi estrelas. Então eu coloquei as mesmas cores. Mas identifiquei com um símbolo diferente. Ah. Eu só tenho uma caneta de uma cor. Pode ser também. Eu criei símbolos diferentes em cada triângulo. Por exemplo. Aqui eu coloquei um coração. A letra A. Z. Aqui eu coloquei um quadrado. Você escolhe. Ou então. Esse daqui. Com uma cor só. Escolhi colocar números. Um. Dois. Fui numerando. Até chegar ao oito. Agora. Darei um tempinho para vocês. Construírem esses símbolos no seu come-come. Então vai lá. Pegue as suas canetas. Ou a opção de uma caneta só. E decida. Se vão ser bolinhas. Quadrados. Estrelas. Números. Ok? Lembre. Que são oito triângulos. Cada triângulo. Tem uma cor diferente. Ou um símbolo diferente. Vamos lá? Vamos lá. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram? Fizeram símbolos ou cores diferentes? Agora falta só mais um detalhe. Mais um detalhe muito importante. Dentro de cada triângulo terá uma palavra. Uma palavra referente às aulas de dança, às nossas experimentações. Eu tenho um pronto com algumas palavras que eu escolhi, mas você escolha as suas palavras. Talvez possa repetir. Ah, eu tive a mesma ideia que a professora Daniela. Tudo bem. Mas crie também, resgata lá na memória o que você fez até agora em dança que te chamou a atenção, que você gostou, o que foi um desafio. Ok? Então, se são oito símbolos, são oito palavras. Uma palavra para cada símbolo ou para cada cor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha bolinha preta. Quando eu abro o come-come, a bolinha preta está dizendo o quê? Mover os braços. Essa é a minha ação. Criar movimentos com os braços. Agora, a minha bolinha vermelha. Vamos ver o que eu escolhi aqui. Abri. Vermelho. Movimentos em câmera lenta. Slow motion. Devagar. Homem na lua. Como seria um movimento bem lento? Ah, laranja. Nossa, esse é um desafio. Sabe o que que é? Dançar e cantar ao mesmo tempo. E assim, você vai escolhendo. Cada triângulo, você coloca uma palavra. De repente, quanto a velocidade que vocês já experimentaram. Rápido, lento, grande, pequeno. Um movimento do cotidiano. Escolha. Faça a sua escolha. Então, eu vou te dar mais um tempinho para você preencher com as suas palavras. Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, construímos o nosso Comic Con. Essa atividade é interessante porque a gente vai pensando, mas ao mesmo tempo fazendo. É o pensar e o fazer. E dança também. Eu penso e faço. Mas vamos então aos combinados desse nosso jogo. Então, o professor Marcos veio aqui porque a gente vai brincar junto. Seguinte, você vai pedir para a pessoa escolher um número. De 1 a 10. Toda vez que você abre a boca do Comic Con, conta um número. Chegou no número pedido, você pede para a pessoa escolher uma das cores. Você vai abrir e vai falar para ela qual palavra. E ela vai ter que fazer o quê? Fazer essa ação. Entendeu, professor Marcos? Entendido. Então, vamos lá. Qual o número de 1 a 10 você escolhe? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que cor você quer? Azul. Azul. Ai, o que será? Olha só. Terá que fazer movimentos grandes. E aí? Posso? Pode. Pode. Valeu. Muito bem. Agora a minha vez. Escolha o número. 4. 1, 2, 3, 4. Ah, eu quero aquela estrela vermelha. Vamos ver então. Olha só, saindo do lugar. É que sair do lugar andando a gente já sabe, né? Faz toda hora. Acho que eu vou sair do lugar assim. Tá bom? Tá ótimo. E assim a gente vai. Ah, mas não é só o videogame que tem fases. Sabia que o jogo do Come Come tem fases? Você quer deixar mais difícil? Tem a fase 2. Sabe como que é a fase 2? Quando você abrir e pedir pra pessoa escolher, ela vai escolher duas cores ou duas figuras. Aí você vai ter que combinar um com o outro. Vamos jogar? Eu posso ser primeiro. Pode ser. Quer jogar comigo? Vamos lá. Número? 1, 2. Tá. 1, 2. Ah, eu quero a bola verde com a estrela verde. Vamos lá então. Movimento de braços. E a estrela verde é dançar e cantar junto. Movimento de braços. Dançar e cantar junto. Tá bom assim? Tá ótimo. Aí agora você. Número? 4. 1, 2, 3, 4. A bolinha rosa e a vermelha. Bolinha rosa e bolinha vermelha. Tcharam! Nossa, a bolinha rosa é sair do lugar. Combinado com o quê? Ah, com movimentos em câmera lenta. Como é sair do lugar com movimentos em câmera lenta, devagar? Tá. Então também não vai sair andando, vai sair andando para os lados. Com movimento de braço lateral, em câmera lenta. Valeu? Nossa, muito. Tem que forço. Eu sei. Olha só quantas coisas nós criamos. Quando eu falo sempre das possibilidades de movimentos, olha quantas possibilidades surgiram agora. Então que você tenha uma boa diversão com o seu come-come na dança e a gente se encontra num outro momento. Um abração para todo mundo. E aí, acharam divertido o jogo? Eu gostei. Viram também que o jogo tem essa relação com as palavras, né? Então sempre a palavra que vai trazer alguma ideia de movimento e várias combinações, como a gente fez no final. Então pense você em outros modos de jogar. Combine com alguém aí na sua casa e tente fazer esse jogo, certo? Por hoje é isso. Agradeço pela participação e até logo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto